Sem Querer Sem Querer Eu te caçando no Leblon Chegando parecer um caso grave Um crime, um parto Coisa assim Era o amor nascendo em mim Eu te caçando no Leblon Chegando parecer um caso grave Um crime, um parto Coisa assim Era o amor nascendo em mim Um amor Um irmão Campeão Campeão Joia rara Eu sonhei Que te dava a mão E a E a velha estrada Nos levou A um mágico lugar Que lá eu fui Teu lar Teu ar Teu país E o nosso amor Cresceu feliz E a velha estrada Nos levou Até um mágico lugar Até um mágico lugar Que lá eu fui Teu lar Teu ar Teu país E o nosso amor Cresceu feliz Calmação 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 Tchau, tchau.